Ora muito boa tarde cá estou eu mais uma vez hoje para apresentar uma receita de carne de porco alentejana com o mesmas é uma receita da minha região que sempre comi assim, sempre vim fazer assim sempre tem feito não quer dizer que noutras zonas do alentejo façam também assim podem fazer diferente, não sei eu sempre conhecia assim uma das diferenças que eu vejo pouco aí nas receitas de carne de porco alentejana é marinada leva vinagre nesta marinada leva vinagre não é muito para ter o aroma de vinagre mas não ficar o gosto azedo do vinagre pronto aqui tenho um lombinho de porco e umas costeletas corta-se a carne bocadas nem muito grandes nem muito quentes marinas marinadazinha vai ficar receita no fim a marinada eu tenho que dizer tenho feito isto muitas vezes tenho sou cozinheiro desde ao menos os últimos 20 anos na minha vida tenho sido cozinheira e então tenho que dizer a marinada vou fazer a marinada vai estar a meia hora a duas horas marinada não aconselho a minha experiência não aconselho ainda está de um dia para o outro toda a gente diz que sabe melhor eu tenho tido mais pior resultados com a marinada de um dia para o outro do que se for feito em duas ou três horas só a carne às vezes até fica há tanto tempo na marinada fica sem cor tem o gosto só a marinada a alhos ou as outras ingredientes da marinada e fica sem o gosto da carne a gente vê por exemplo carne ao peixe grelhado leva umas pedras de sal e é como ele sabe melhor portanto não convém tirar o gosto da carne ser só o gosto da marinada tem tido mais mal resultados com a marinada há muitas horas eu até tenho feito também carne de porco à lentexana carne de vinha de alho sem ser marinada vete do azeite o azeite e a banha no tacho a carne e os ingredientes os alhos o sal e a massa de pimentão o vinho fica tão gostosa como se tivesse marinado algumas horas portanto isso marinado tantas horas para mim não acho jeito para mim é a minha opinião pronto a carne está marinada levou uma pinguinha de vinagre um pouco de vinho também não vai levar muito vinho branco há gente que mete muito vinho branco na carne de porco a alentexana isso não é embora eu cozinhe muito com vinho branco mas nesta carne não gosto a carne é para fricar a carne de porco vinho de anjos a alentexana é para fritar e se levar muito vinho branco vai cozinhar vai ser cozida isso não é para cozer a para fritar também a princípio toma coza um pouco dos líquidos da carne e do vinho depois vai secando vai reduzindo os líquidos e fritar no final é fritar que a carne de porco a alentexana é para ser frita agora eu meto aqui também a batata que foi lavada e cortou os cubos primeiro a 160 graus uns minutos para dar uma cozidela é mais cozido do que frito depois eles arrefecer pode ser horas de arrefecer até se pode meter no frigorifo a temperatura baixa depois deixa ficar frio e quanto mais frio melhor para depois meter no óleo bem quente levar o choco ao óleo bem quente fica estaladiça fica mais estaladiça assim pronto primeiro 15 minutos estapado agora vou já às ameijuas e aqui levo uns bocadinhos coentos para dar gosto agora vai tomar de gosto pronto agora a batata já está fria agora vai em óleo bem quente a 180 graus para ficar para ficar estaladiças e crocantes a carne já teve 10 minutos a tomar de gosto as batatas são agora temperadas com sal e uma das coisas que eu também não gosto na carne de porco à alentexana agora há pessoas que misturam as batatas com a carne e as ameijas misturam tudo fica as batatas todas empapadas em óleo e moles eu não gosto das batatas moles e misturam também as azeitonas com os picles com a carne e tudo fica os picles e as azeitonas devem ser comidos frios vão ficar quentes não acho nada disso aí se gosto de empratar separado mete a carne com as ameijas e o molho de um lado mete as batatas do outro mete os picles de azeitonas no outro cantinho se quiser comer batatas e molhar no molho faço isso mas se quiser batatas crocantes vale batatas misturadas no lugar fica tudo mole empapadas não gosto nada prefiro assim para mim prefiro assim pronto gosto mais e acho até mais bonito pronto agora mete-se uns coentrinhos com as ameijas picados por cima fica uma carne alentejana muito gostosa ameijas foi as que consegui é mexilhão de meia casca são muito gostosos também mas não consegui outra coisa com as ameijas também mete-se um bocadinho de limão para quem gostar de dar assim um zumbozinho de limão para refrescar por cima fica uma receita muito gostosa e é a tradição lá da Inglaterra pronto e uma das coisas especiais no gosto do molho e da carne é o vinagre não é de pão